Música Jogados em velocidade E esses dois times podem atuar assim Pela capacidade individual que possuem Olha o Serginho Serginho e o gol Último a tocar foi o Goz Serginho Bate de perna esquerda A bola ainda tocou no Moser Veja outra vez De qualquer maneira ela iria para dentro do gol Tocou no Moser e completou-se a obra de Serginho Número 9 Na marca de 14 minutos do primeiro tempo Jogando com Getúlio pela direita Se mandou Renato, recebeu Pode ser agora Renato Raul, Renato E o gol Serginho Numa penetração Fantástica do Renato Que você está vendo Raul fez o que pôde E defendeu na primeira Mas na segunda Renato cruzou na medida E Serginho escorou com o gol vazio Aos 41 minutos do primeiro tempo Você continua revendo Serginho Serginho Número 9 São Paulo 2 Flamengo 0 No Maraca Chega Júnior Flamengo aperta Zico no comando Lico Zico macio Tá aí o primeiro Tá aí o primeiro Zico E o gol Zico 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 Número 10 Numa tabela Muito boa com o Lico Você está revendo O primeiro gol do Flamengo No campeonato brasileiro Número 10 Zico Tá aí o número dele Ficou caído Paulo 2 Flamengo 1 Muito ruim O cruzamento Voltou com o Adílio É agora Adílio Capricha Zico Andrade E o gol Flamengo Andrade Andrade O bolo se forma Na comemoração E a galera explode No Maracanã O Flamengo Apertou Desde os 14 E quando conseguiu O primeiro Olha o Lico Chegando Júnior Capricha No cruzamento Júnior Põe na cabeça Do Zico E o gol Zico 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 Outra vez Agora de cabeça Você está revendo E o delírio Da torcida Do Flamengo Aos 36 Minutos Do segundo tempo Zico Tem seu nome Gritado Pela torcida Do Flamengo No Maracanã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto